Mas aí, assim, cada um tem um biotipo, cada um tem o seu biotipo, tem que aceitar o seu biotipo, né? Cada um. Meu biotipo. Dona Jo, seu biotipo é biótimo. É. O que ele quer dizer é que você é linda naturalmente. Com licença, eu vou ali pegar minhas ervas. Dá licença. Gente, essa coxinha não é coxinha, né? Isso aí é uma coxa, né? Porque isso aí é diminutivo, aí passou longe, né? As coxas da Dona Jo são grandes, né? São, são enormes. Isso é uma delícia. Sabia que as coxas da Dona Jo, no verão, ficam assadas mais rápido? Elas são assadas, mas elas são gordurosas, né? Elas têm gordura, né? É, parece coxa de porco. Ah, mas eu gosto das coxas da Dona Jo, assim, uma do lado da outra. Olha, vou dizer uma coisa. Coxão! Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... 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 Obrigado.